Olha, os momentos de dificuldades que a Volkswagen enfrentou nos últimos anos, parece que tem hora para acabar. Porque, olha, nos próximos quatro anos, ela está anunciando cerca de 20 lançamentos de produtos. É muita coisa. E começa logo com o embaixador da nova Volkswagen, que é o Polo. Eu estou ao lado de Zé Loureiro, gerente executivo de engenharia da marca. O Polo realmente é o embaixador? Sim, o novo Polo, nós trazemos uma série de tecnologias novas, muito conectado o carro, motores com alto desempenho, baixo consumo de combustível, altíssimo nível de segurança. Nós conquistamos cinco estrelas no ATN Cap para adultos, crianças e ainda tem proteção de pedestre, um prêmio adicional. Ou seja, é um carro muito seguro, altíssimo desempenho e baixo consumo de combustível. Vocês fizeram uma sequência de pré-lançamentos para chamar a atenção e vocês conseguiram mostrar que este novo Polo é muito diferente. Vamos começar. São quatro versões, três motorizações. Vamos falar das versões? Sim. Nós temos o Polo com motor 1.0 MPI, o Polo 1.6 MSI, o Polo Comfortline com motor 200 TSI e o Polo Highline 200 TSI. E essa numeração 200 TSI chamou muita atenção, porque vocês estão focando no torque. Sim. O torque é o que faz a diferença, é a força que o carro tem, é a aceleração, a elasticidade que o carro tem. Numa retomada, se está numa ultrapassagem, você aperta o acelerador e o carro responde rapidamente. E no caso do TSI, o 200 TSI, nós temos 20,4 KGFM de torque, ou seja, a partir de 2.000 RPM. Ou seja, se você tem uma reserva de torque, se está andando em uma cidade, a qualquer momento você acelera e o carro responde. O motor está pronto para entregar a força que ele tem. Nós fizemos o test drive aqui na BR, na estrada, e foi fantástico, porque você tem aí um com o torque que você faz, chega a 100 em 13, outro em 8 e outro em 7. É muita coisa. Nós sentimos um torque fantástico nesse carro que está aqui atrás da gente. É, o desempenho é fantástico. E outra coisa que nós não podemos esquecer, toda a linha do Polo, nós estamos obtendo classificação A, selo verde do Inmetro, de consumo de combustível. Quer dizer, além de desempenho, nós temos um baixo... Mas o ponteiro quase não saiu do lugar. Baixo consumo de combustível, ou seja, é muita tecnologia. Agora, o que também chamou muita atenção é que ele ganhou mais espaço interno. Então, para o acompanhante que vai atrás, ele tem muito espaço nas pernas, na altura. Sim, graças à estratégia modular MQB, as proporções do carro ficaram maiores, melhores, mas o termo de design ficou muito bonito. E a acomodação das pessoas dentro do carro fica melhor. Se fizermos uma análise comparativa com a concorrência, você vai ver que tanto o motorista, passageiro do banco dianteiro, passageiro do banco traseiro, se acomoda melhor do que nos carros dos concorrentes. E como eu falei no começo, para você conseguir pegar a concorrência e a briga aí vai ser boa, vocês botaram muita tecnologia nesse carro? Sim. Outro diferencial no Polo 200 TSI, seja Comfortline ou Highline, ele vem equipado com freio a disco nas quatro rodas, ESC, Programa de Estabilidade Eletrônico, que é um diferencial no segmento. Tem muita tecnologia, tem display digital, o sistema de infotainment com oito polegadas, ou seja, tudo integrado, muito conectado. E o lançamento que foi agora, vocês já começaram no mesmo dia, praticamente no mesmo momento, a fazer reserva pela internet. Já é um outro diferencial e já pegaram 100 reservas de uma hora só. É uma estratégia nova da Volkswagen, é uma nova Volkswagen e mais conectado junto ao público, aos nossos clientes, ou seja, maior comunicação e com isso a gente espera estar cada vez mais aumentando a penetração no mercado. E o que vocês estão pretendendo com 20 novos lançamentos de produtos em quatro anos? É encantar cada vez mais os nossos clientes, proporcionar produtos mais modernos, atualizados e despertar o interesse cada vez mais dos nossos clientes para a marca Volkswagen. Então, a liderança está perto? Espero que sim. Estamos trabalhando para cada vez mais atendermos a satisfação dos nossos clientes e conquistar mais clientes. Estamos trabalhando para cada vez mais atendermos a satisfação dos nossos clientes e conquistar mais atendermos a satisfação dos nossos clientes. Estamos trabalhando para cada vez mais atendermos a satisfação dos nossos clientes. Estamos trabalhando para cada vez mais atendermos a satisfação dos nossos clientes. Estamos trabalhando para cada vez mais atendermos a satisfação dos nossos clientes. Tchau, tchau.